Fala galera, sem ainda mais vídeo, eu sou o Barban E esse vídeo é o início de uma possível nova série aqui Só depende de vocês, que é os 3 melhores jogos que encontrei dessa semana Então, uma vez por semana, ou uma semana assim, ou uma semana a mão Eu posso estar trazendo esse tipo de vídeo Só depende de vocês galera Se você quer que isso vire série, isso aqui por enquanto é um piloto Pra eu saber como é que vai ser a aceitação de vocês E o formato de vídeo, se vocês vão gostar Então, apoia essa série hein Vamos ver se vocês conseguem deixar pra mim 400 likes pra eu estar continuando essa série São todos jogos direto da Play Store e Offline, beleza? E de preferência, leve pra ajudar aqui a gente Então, o primeiro jogo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês é o Projeto Off-Road Bom, nesse jogo a gente tem aqui modelos de vários carros que a gente pode ir adquirindo Conforme a gente vai ganhando bônus no jogo A gente só começa com um carro, que é esse daqui E você pode personalizar as cores como você pode ver aqui, beleza? Eu vou jogar com branco E você tem a opção de mapa aberto, de mundo aberto Temos aqui o mapa de floresta E o mais desafiador, que é esse aqui que você vai subindo de level Por exemplo, se você vem aqui no primeiro Aparentemente, pode ser fácil passar pelos desafios que aqui estão Mas, vai dificultando cada vez mais E pra vocês, peço desculpa se estiver dando lag galera Por conta que é o gravador de tela, beleza? E aqui você tem direita, esquerda, dianteira Aqui o desafio não é bater nas coisas Você pode até bater Mas o desafio é passar pelos obstáculos E chegar no fim da fase Como você pode acompanhar por aqui Você achou que assim tá muito fácil? Deixa eu só concluir a fase aqui Que eu já dei uma adiantada pra vocês verem Opa, deixa eu dar uma ré E tá aí, concluímos o primeiro nível Mas se eu vim aqui, por exemplo Voltar pro menu principal Vamos aqui no nível 3 Que eu já deixei desbloqueado Olha só a dificuldade Que é, você vai passando pelo monte de pedras E dificultando cada vez mais o nível da partida E fazendo as curvas Olhem só pra vocês verem Deixa eu virar aqui Dá uma ré que eu já passei reto Como vocês podem ver Não é tão fácil assim Mas Passei aqui por aqui Vamos já ver o próximo nível rapidinho Aqui pra vocês verem Vamos dar uma acelerada pra ir pra frente E é isso aí Vamos pro próximo Olha só Esse nível aqui já bem mais complicado Que você tem que passar pelos obstáculos E fazer a curva ao mesmo tempo Olha só Vamos passar por aqui Vai Eita Aqui já vem uma curva Aqui já vem umas pedras O legal é que esse carro É Não tomba fácil Mas Esse é o lado legal Desse jogo Você tem os desafios pra ir superando Ganhando mais levels E Conseguindo mais dinheiro Pra desbloquear os outros veículos Já o nosso segundo colocado É o Mad Dawn Winter Edition Jogo Inspirado No GTA Temos aqui Esse jogo que é inspirado No GTA Eu pude notar que esse jogo Tem uma grande variedade de veículos Tem helicópteros Tem aviões Tem moto Tem carro Como eu pude ver Lá na própria Play Store Quando você for baixar Você pode ver Já temos um carro de polícia Todo diferenciado aqui Já temos esse outro aqui Que parece muito com carros brasileiros Temos também Armas que a gente tem que ir Ganhando ao longo do jogo Mas vamos ver se a gente Consegue pegar um carro Aqui pra dar uma volta Pela cidade Se a gente apertar aqui O carinha corre Se a gente segurar Apertado aqui Com um botão E com o outro Se a gente Vim aqui Ele pega o carro Tem animação E tudo mais Vamos dar uma volta aqui Pela cidade Pra ver Tem NPCs Que a gente pode ver Aqui já vim um carro Mas quando eu fui testar Esse jogo Galera Eu vi que tinha moto Só não sei porque Que não tá passando moto Aqui O legal é que Esse mapa até que É bem grande Pra um jogo Feito Inspirado nesse tipo De jogo Tá ó Aqui mais Ó lá Tem uma moto ali Não sei se vocês estão vendo Ah não É um pedestre Atravessando a rua Achei que fosse uma moto É um NPC Vamos ver se a gente consegue Achar moto por aqui É galera Até agora Eu não achei nenhuma moto Mas eu sei que tem Porque eu vi Eu vi Não tô maluco ainda Ó aqui temos Estacionamento E quase atropelamos Um NPC Tá nevando aqui E o chão fica mais Escorregadinho Né Aqui tem bastante Variedade de carros Ó Mas que tem moto Tem galera Ó Chegamos ali Aonde aparentemente A gente tem que ir Também Ó Ó Tem o ônibus passando Como vocês podem ver Ó Ó o ônibus ali Mas eu não achei moto Mas esse foi Mais um Jogo da nossa lista De top 3 Bom E tem um jogo Viciante aqui No começo você pode achar Que é meio bobo Mas tem aqui Run Race Corrida 3D Que é uma corrida De parkour Dá uma olhada aí Bom pessoal E temos aqui Um jogo de corrida De parkour Aparentemente Pode ser um jogo Bobinho Mas eu garanto Que você vai Se viciar Nesse jogo Eu pensava Dessa maneira Você pode vir aqui No começo E digitar o seu nome Beleza No caso aqui Vamos pôr Barban mesmo E vamos dar o toque Pra começar Você pode ir desbloqueando Fantasias Ó Você pode ver Que aparentemente É um jogo desafiador Mas porém Ele é difícil De jogar Beleza Eu já joguei Eu tô muito Viciado nesse jogo Tem outro Da mesma empresa E se você For ficando Pra trás Você vai Ser eliminado E sim galera Esse jogo É offline Offline Beleza Todos os jogos Que eu trouxe aqui São offline Eu resolvi fazer um top 3 Por conta que eu preciso Testar aí Ver como vai ser A aceitação de vocês Mas tá aí Nós já vamos ganhar São 3 voltas E cada volta Elimina um jogador Até ter um vencedor E os mapas Cada vez que você Vai avançando Os mapas Vão ficando Cada vez mais Difíceis E complexos De você ganhar Como você vai Poder ver aqui Nesse negocinho verde Que tem aqui Você vai ganhando Dinheiro Vai podendo Liberar as comemorações Que quando você Ganha Você faz uma Comemoração E você Vai ganhando Fantasias E ganhando dinheiro Para desbloquear À medida que você Vai ganhando Mais moedas E desbloqueando Cada vez mais Fases Bom E se você Quer que isso Vire sério Galera Esse tipo de vídeo Deixa muito like Como eu pedi Para vocês Debaixo do vídeo Deixa a sua Contraposição Apoia As iniciativas Aqui no canal Obrigado por você Ter assistido até aqui Tamo junto Até depois do fim E até a próxima Tchau Tchau